Olha o mar, quer ser, go! Olha o mar, quer ser? Eu acho que o mar... Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É, o que é? É, o que é? É, o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí E aí Tchau. 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 A gente vai estar aqui usando o meu pick-up. A gente vai ter uma vez. Eu, 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 eu! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso, eu estou vendo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.